Queria saber se fora o Tietê existe algum outro rio poluído que tenha peixe? Eu queria saber se mais algum peixe, além do bagra africano, consegue viver em meio à poluição. E eu gostaria de saber quais são os rios mais poluídos do mundo e se alguma coisa pode sobreviver neles. E eu gostaria de saber se existem peixes nos rios mais poluídos do mundo. Eu queria saber se existe algum rio no mundo que chega ao ponto de ser tão poluído que não possui mais peixes. Meu nome é Tales e eu gostaria de saber quais os peixes que vivem nos rios mais poluídos do mundo. Que existem rios poluídos no mundo, todo mundo sabe. Mas você já parou para pensar o que vive nesses rios? Descubra hoje os peixes que vivem nos rios mais poluídos do mundo. E acredite, o último lugar dessa lista vai te surpreender e você nem imagina o que vive lá. A única coisa que eu peço a você é continuar assistindo o vídeo, deixe seu like aí, comenta. E vem comigo que hoje o vídeo é top e você nunca, jamais viu algo parecido com isso. Eu separei hoje 7 rios do mundo extremamente poluídos que estão no ranking de poluição máximo. E vamos descobrir o que vive nas suas águas. O primeiro rio da nossa lista é o rio Citarum, que fica na Indonésia, mais precisamente na ilha de Java. O rio Citarum nasce no interior da ilha de Java e ele deságua no mar, né? Ali no mar de Java também. Ele é um dos rios mais poluídos do mundo. Isso se deve à sua industrialização, que rolou ali nos anos 80, né? Isso se deve também através da ocupação indiana. Normalmente a maioria dos países que houve essa imigração indiana, eles tiveram um boom no desenvolvimento. E esse avanço econômico vem junto com poluição na maioria das vezes. E não foi diferente aí na ilha de Java, né? O rio que era limpo desde sempre, a partir dos anos 80, começou a ficar extremamente poluído e ficou entre os 10 rios mais poluídos de todo o planeta. E isso, meus amigos, é muita poluição mesmo. Eu não tô dizendo poluição mediana, tô dizendo que a água fica até viscosa de tanta sujeira. Mas o que vive no rio Citarum? Bom, a taxa de vida é de baixíssima pra pouca. Um dos poucos peixes que você consegue pescar e encontrar, mesmo assim, dificilmente, é a tilápia do nilo, que foi solta há alguns anos atrás ali naquela ilha. E então, alguns indivíduos ainda sobrevivem em alguns trechos. Mas nos trechos mais poluídos desse rio, não existe vida. O segundo rio da nossa lista é o rio Yamuna. Pra vocês terem ideia, o rio Yamuna, ele possui um excesso de resíduos plásticos, metálicos e até mesmo resíduos químicos. E por ficar num local muito próximo ao rio Ganges, né, e toda aquela região indiana, é um rio utilizado aí pra rituais fúnebres, né, que eles colocam um parente querido que acabou de falecer em cima de uma jangada e depois essa jangada afunda e o cadáver vai pro fundo do rio. Então, além da poluição química, metálica e plástica, há muitos corpos em decomposição nesse lugar. Então, é um rio bem poluído. Mas existe um peixe que sobrevive aqui, tanto no rio Yamuna como no rio Ganges, que é o Bagarius catfish, né, que é o gult catfish, conhecido como bagre carnívoro indiano. Já fiz uma reportagem aqui no canal que mostra que esse bagre tem hábitos alimentares peculiares, né, até porque já foram encontrados vários restos humanos no seu estômago. Não porque ele é um predador muito louco que sai devorando as pessoas, mas porque, devido ao excesso de cadáveres nesse rio, é uma oferta de alimento que ele não perde, né, então ele acaba comendo aí sim. O terceiro rio da nossa lista, que acredite se quiser muito poluído, é o rio Mississippi, nos Estados Unidos da América. O rio Mississippi não é somente um dos rios mais famosos dos Estados Unidos, mas do mundo também. Ele teve muita influência ali na colonização americana e até mesmo na parte industrial. É um rio aí que tem suma importância. É uma via hídrica extremamente movimentada e muito utilizada nos Estados Unidos. E isso, consequentemente, trouxe também poluição. Um dos rios mais poluídos do mundo é o rio Mississippi. Em alguns trechos, pra vocês terem ideia, a poluição chega a ser crítica, né, em outros trechos nem tanto, mas em alguns trechos sim. Mas, diferente dos outros rios, aqui existe uma grande variedade de fauna. Existe o catfish americano, né, que é o octalurus puntatus, esse que a gente cria nos aquários, que fica bem grande. E existe também uma pesca muito conhecida naquela região, que é o hand fishing, né, que é a pescaria com mão, em que as pessoas procuram as tocas dos bagres e colocam as mãos de isca. Então o bagre vai à bocã e à mão da pessoa e ela puxa o peixe. E além do catfish, a gente tem o black bass, o peixe espátula, que é um peixe muito diferente, muito legal. O esturjão, que é um dos peixes que é extraído caviar. E como eu disse anteriormente, esse é um dos poucos rios que tem realmente uma variedade de espécies. Isso se deve porque alguns trechos ainda são bem limpos. O quarto rio poluído dessa lista é o rio Riachuelo Matanza, que fica em Buenos Aires, na Argentina. É um rio que passa pela capital argentina e é extremamente poluído também. E faz muito sucesso nas redes sociais porque é um rio famoso, né, ele corta Buenos Aires, uma das cidades mais conhecidas do mundo, a capital argentina. E você deve estar se perguntando, o que vive nesse rio? Pessoal, pouquíssimos peixes. Mas eu achei alguns vídeos na internet e algumas fotos também, da galera pescando algumas carpas, mais precisamente carpas húngaras e carpa espelho, né. Acredito que existem até algumas chilápias também, porque eu vi algumas fotos, mas a maior parte dos peixes que são pescados, pelo menos, são as carpas, né. E a fauna nativa foi praticamente dizimada porque o rio é muito poluído. O quinto rio dessa lista é um rio que você definitivamente não imagina, tá. Eu mesmo fiquei surpreso quando fui pesquisar. E acredite se quiser, é o rio Jordão, que fica ali em Israel. Acredite se quiser, um dos rios mais poluídos do mundo é o rio Jordão. Ele nasce na encosta do Monte Hermon e atravessa os lagos Huli e depois segue até o Mar da Galiléia para desaguar no Mar Morto. O rio Jordão tem suma importância aí na narrativa bíblica, né. Várias histórias acontecem em seu entorno e até mesmo nele. O rio Jordão é muito famoso e é utilizado aí por cristãos para fazer batismos e muito mais, né. Até mesmo o governo de Israel proibiu o batismo em vários trechos do rio devido à poluição extrema. O peixe mais comum que vive no rio Jordão é a tilápia. É um peixe aí que você encontra em vários trechos. Existem algumas espécies nativas também, mas devido à poluição o único que consegue sobreviver em todos os trechos é a tilápia. Você está encontrando também, né. Até porque o Mar da Galiléia você encontra também muitos ciclídeos lá. Mas nos pontos poluídos do rio Jordão a tilápia predomina. O Jordão tem profundidade máxima de 5 metros e largura máxima de 18. E na maior parte do seu curso o rio se encontra abaixo do nível do mar. Chegando a 390 metros abaixo desse nível ao desembocar no Mar Morto. É um rio muito importante historicamente, geograficamente e socialmente. O sexto rio dessa lista é um rio que a gente já falou e é um dos mais famosos do mundo também no quesito poluição. É o rio mais poluído do Brasil que é o Rio Tietê. Pra quem não sabe, o Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis, né, que fica no interior de São Paulo. E ele corta o estado todo e é o rio mais poluído do nosso Brasil. E como eu disse no vídeo anterior aí que eu mostrei que peixes vivem lá, né, existem partes sujas e partes limpas do Tietê. Nas partes limpas você encontra uma variedade infindável de peixes, né. Aí a gente vê geofagos, nós vemos aí mandis, cascudos, enfim, dezenas de espécies de peixes, tucunarés e muito mais. Já na parte mais poluída, né, que se encontra ali na região metropolitana, próximo ao Cebolão, que é um complexo de viadutos que passam no centro de São Paulo, você encontra apenas um peixe sobrevivendo lá, que é o bague africano. E tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. É um peixe pulmonado que sobrevive a lugares terríveis. Talvez você se pergunte por que não tem bague africano nos outros rios que eu citei. Realmente não soltaram lá ainda, né, porque se soltasse ele sobreviveria. Eu acho que um dos peixes mais resistentes do mundo é o bague africano e ele reina no rio Tietê em São Paulo. Não podia ficar de fora da nossa lista, né. O Tietêzão faz parte também dessa lista de rios poluídos. E o sétimo e último rio, um dos mais poluídos do mundo, que pra você ter ideia, se um cidadão normal, um ser humano, nadar nesse rio por uma hora ele morre. Pois é, eu tô falando aqui do lago Karakai, ou Karachai, que fica na Rússia. E eu já vou direto ao ponto. Nada vive nesse lago hoje. É um lago morto. O único lago dessa lista que é morto. Isso se deve aos seus resíduos radioativos. Esse lago que fica na Rússia foi usado como um aterro radioativo, um local de escape, onde o governo jogou muito resíduo tóxico por muitos e muitos anos. A visitação desse local é proibida. Você não pode visitar. Existem pouquíssimas fotos. E o pouco que se sabe é que não há vida ali. Pra vocês terem ideia, o lago Karakai, Karachai, chama como você quiser, é considerado até mesmo pior do que Chernobyl. O nível de radiação nesse lago é absurdo. E não existe formas de vidas conhecidas que sobrevivem a esse ambiente. É o tipo de lugar que você não pode nem chegar perto, que você vai se dar mal. E esses foram os rios mais poluídos do mundo e o que a gente encontra neles. A gente pode ver que as chilápias predominam em boa parte. A gente vê bago africano e vários outros peixes que mesmo assim sobrevivem. Isso é muito interessante porque a natureza sempre encontra um jeito. Por que o ser humano tem o prazer em destruir tudo? O rio só nos dá alegria, água, vida e o ser humano vai lá e destrói. Eu acho extremamente horrível um governante, um prefeito, seja quem for, permitir o despejo de lixo ou de esgoto em um rio. Rio não foi feito pra se despejar esgoto, pessoal. Rio é vida pra nós também. Se você joga esgoto no rio, o dia que você precisar do rio, já era. Você não tem como utilizar por pelo menos uns 20, 30 anos até ele limpar novamente. Então os rios devem ser protegidos. Se você gostou desse vídeo e aprendeu um pouquinho sobre esses lugares extremamente sujos e achou interessante descobrir o que vive nessas águas, deixa o like aí, ajuda muito. Comenta e muito obrigado por estar me acompanhando até aqui. Bras juntos, galera! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho